A proposta básica do projeto Techboard, a tecnologia adequada para produzir borrachas e artefatos na Amazônia, é que tem por uma concepção básica o seringueiro da Amazônia, o seringueiro extrativista da região amazônica, ele deve permanecer na floresta. O primeiro papel e o mais importante deles é que ele é o guarda, é o guardião da nossa floresta amazônica. Quando ele sai dali, é um pedaço da floresta que pode se perder. Mas ele não é somente o guardião da floresta amazônica, ele cumpre um outro papel muito importante que é guardar os segredos do que é que se pode usar a floresta amazônica. Ou seja, ele é a ponta tangível de um longo processo de seleção etnobotânica das coisas da floresta. Que este seringueiro cumpre um papel de defensor da nossa fronteira. Por que razão? Ele estando com renda e trabalho na sua comunidade, ele não vai permitir que se implante ali o plantio de coca e macunha. Quando um projeto como o Tech War e outros projetos evitam que o homem deixe a sua vida no campo, nós estamos evitando que ele saia de uma situação bastante privilegiada, que é quase um paraíso, que tem bastante coisa para comer, bastante coisa se abastecendo da floresta e dos rios, e tem a sua identidade na floresta. Quando ele deixa essa identidade, quando ele perde o trabalho e a renda, e ele, como uma das opções, tem que ir para a cidade, é como se ele deixasse o paraíso e fosse para o inferno. Porque na cidade ele vai estar à mercê de todos os fatores de perigo e vivendo em bolsões de pobreza nas periferias da grande cidade, com todos os problemas que você pode imaginar que isso aconteça. Agora vamos comentar um pouco sobre o projeto Tech War em si, a tecnologia Tech War. é uma tecnologia que visa que o produtor na floresta possa ter maior valor agregado ao seu produto. Quando ele faz aquela bola, que era muito feita no passado, mas ainda há em regiões na Amazônia que se faz a bola, a pela, ele está sujeito a um processo de defumação da borracha que é extremamente prejudicial à sua saúde. Por outro lado, quando ele faz somente o sernambi ou coágulo, quando ele deixa, ele corta a seringueira e deixa o leite coagular espontaneamente na tigelinha, este produto é um produto da putrefação da borracha, ou seja, é um produto que ele é mal cheiroso, ele não é valioso, ou seja, ele tem que passar por um processo de purificação em usinas de beneficiamento, onde fica grande parte do valor agregado. Então o seringueiro fica com pouco valor agregado, tem menos trabalho, porém fica com menos valor na cadeia produtiva. O projeto Tech War faz o contrário, ele devolve o trabalho para dentro da floresta e permite que ali se faça um produto de maior valor agregado, ou seja, no mínimo você tem na FDL, folha de defumação líquida, um valor de duas vezes o valor do sernambi. E quando você tem a FSA, ou seja, incorporando os vulcanizantes e corantes, você já tem um produto que pode atingir até 3 a 3 vezes e meio o valor do sernambi, que é o valor do produto concorrente. Enquanto o Tech War é uma tecnologia que tem um gasto mínimo de água, o processo tecnologicamente concorrente se dá em usinas de beneficiamento da borracha. Aquele sernambi chega ali, o CVP, o sernambi, ele chega ali sujo, e a borracha tem que ser toda moída, picada e granulada para poder você lavar aquela borracha. Neste processo de moagem da borracha, você gasta muita energia, depois você gasta muita água para você lavar a borracha, e depois você gasta mais energia ao final do processo, quando a borracha tem que passar por um forno de secagem. Há cidades que não permitem a instalação de usinas no perímetro urbano, porque consome muita água, consome muita energia e produz um rejeito na sua água de lavagem, que é um produto extremamente mal cheiroso. O Tech Board devolve a dignidade da produção e a renda e o trabalho ao seringueiro da floresta amazônica. Este seringueiro, este extrativista, que tem um salário melhorado, ele pode, em contrapartida, atuar como o guardião da floresta amazônica e guardião da própria cultura, ou seja, preservar para nós esses dois tesouros, a floresta amazônica e o conjunto da sabedoria que já existe já na floresta, que é o saber de como é que se usa a floresta amazônica, dos produtos que são usados na floresta amazônica. A floresta amazônica e a floresta amazônica é a floresta amazônica. O que é isso?